E de semana chegou, a queijama nos trajeiros Estou vendo uma novinha lá no meio do piseiro Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava o que ela ia falar E de semana chegou, a queijama nos trajeiros Estou vendo uma novinha lá no meio do piseiro Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava o que ela ia falar E de semana chegou, a queijama nos trajeiros Estou vendo uma novinha lá no meio do piseiro Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava o que ela ia falar E de semana chegou, a queijama nos trajeiros Estou vendo uma novinha lá no meio do piseiro Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava o que ela ia falar E de semana chegou, a queijama nos trajeiros Hoje eu vou pro desmantelo, namorada sapinzeira Hoje eu chego em casamento, portarinha vai rolar É gageira na pinça, acabou de chegar pela cia, é perigoso Hoje a noite vai rolar Hoje eu vou pro desmantelo, namorada sapinzeira Hoje eu chego em casamento, portarinha vai rolar É gageira na pinça, morena loura Hoje a noite vira dia E a cachaça não pode faltar, vou botar patará, vou botar patará Bora, pô! O filho de aparento Bora, meu amigo, pô! Hoje eu vou pro desmantelo, namorada sapinzeira Hoje eu chego em casamento, portarinha vai rolar É gageira na pinça, morena loura, rumbia Hoje a noite vira dia, cachaça não pode faltar Hoje eu vou pro desmantelo, namorada sapinzeira Hoje eu chego em casamento, portarinha vai rolar É gageira na pinça, morena loura, rumbia Hoje a noite vira dia, cachaça não pode faltar, vou botar patará, vou botar patará Hoje ele vai desmantar, bichinha Hoje ela vai passar língua na costura, govila Em nome de Boteca do Filho, para Filho Se você quiser eu vou te levar hoje no borró Vai ser muito bom, vai ser bonito, mas eu não quero só Quero com você pra ninguém ver que me viu sozinho Que era essa minha garrafa, que era seu tipo para aquele cheirinho Que era essa minha garrafa, que era seu tipo para aquele cheirinho Se você quiser eu vou te levar hoje no borró Vai ser muito bom, vai ser bonito, mas eu não quero só Quero com você pra ninguém ver que me viu sozinho Que era essa minha garrafa, que era seu tipo para aquele cheirinho Que era essa minha garrafa, que era seu tipo para aquele cheirinho Depois, 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 depois Você já me conhece, sabe, não soube, não soube, não tem tempo, deixa Acaba de chegar, cunhada Eu gosto de você nascer pra te amar Eu gosto de você nascer pra te amar Eu gosto de você nascer pra te amar Agora soldado de arce, o casca de bala. Eu vou ter que derrubar de nevar, hoje do borrô. Agora repassando o convite, eu vim de 9 de julho, vou voar do confeste com o Raminos, clube do João Januário, vai ter o 5 do soldado em explosão musical. Eu vou da, eu te gostinho. Corro, soltinho é musical. Achei muito bom, pati, você pode ir para ache, eu não quero só. Quero ir com você pra ninguém me ver, quem me viu sózinho. Também a garra酒, eu te digo baratinho, cheio de aço. Eu vou ter que derrubar de nevar, ainda lhe conhece a vida do chão. Fica a boca. Você que encontrou uma bolsa, com gentileza, entrega aqui no palco. Eu gostei de você, nasci pra te amar Depois de você, nasci pra te amar E não me conhece, sabe, eu não sei ficar muito Porque depois de te amar Até agora, no seu amor Eu gostei de você Corrado Marão Empriador, o bancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão Empriador, o bancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão O Bruna, já parou pra pensar Que é automático Quando tudo é sincero O da balança Não consegue controlar O da balança Bora Daniel, bora Tassi Bequiro, moçado, clube Três irmãos, cabeleira Bora que hoje é segunda, menino Madrugada de segunda É dia de nós ser ruim Empriador, o bancadão O bancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão Empriador, o bancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão O Bruna já parou pra pensar Que é automático Quando tudo é sincero Para o da balança Não consegue controlar O da balança Não consegue passar O Bruna já parou pra pensar Que é automático Quando tudo é sincero Para o da balança Não consegue controlar O da balança Não consegue parar Não consegue parar Ei, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Uma suja pra te pegar Abriu, bota a mão Aquele meu subá Bota a forra Adorando doçamar E doce a cara É no meio que a bola E a gente fica louco Da virante até umas horas No meio que a bola É no meio que a bola O homem geladinho No escurinho Na namora No meio que a bola É no meio que a bola Em nome de você Aqui no filho Bora filho Bora dele Ei, gatinha Ai, meu Deus Daquele meu subá Bota a forra Bota a forra Bota a forra E doce a mais doce a cara Ei, gatinha Me diz onde tu tá Vou na voz do meu carro Eles não vão me pegar Abriu, bota a mala Daquele meu subá Bota a forra Bota a forra Bota a forra E doce a mais doce a cara É no meio que a bola E a gente fica louco Da virante até umas horas No meio que a bola É no meio que a bola O homem geladinho No escurinho Na namora No meio que a bola É no meio Pé, céu pro seu Lion O destruidor É no meio que a bola O homem se salve Enquanto dá tempo Minha filha Pelo amor de Deus É no meio que a bola Bora, Xerlade O bonequinho de chumbo Eu vou te levar Para dançar o forró Levanta a poeira Sua boneira rocha o nó Eu vou te levar Para dançar o forró Levanta a poeira Sua boneira rocha o nó Hoje vou dar pirote Vou namorar Outra sacoladinho Pra lá e pra cá Hoje vou dar pirote Vou namorar Outra sacoladinho Vem, joga pro vaqueiro Arra baladinho Vou arra baladinho Vou vingar Vou citar na cicanacinha E rama batalha Vem, joga pro vaqueiro Arra baladinho Vou vingar Eu assinar A bataladinho Para celular Por favor Não empagasse ele Eu vou te levar O nome dele é Sepulho De perna Peças É que não você sabe Qual nem mal você sente Levanta a poeira Sua boneira Ajuda Hoje vou dar pirote Hoje vou namorar Outra sacoladinho Pra lá e pra cá Hoje vou dar pirote Hoje vou namorar Outra sacoladinho Pra lá e Vem, joga pro vaqueiro Arra baladinho Seu laio Tá só na orelha Peixinho Joga pro vaqueiro Arra baladinho Vou vingar lá sentada Sai daí, filho Te salva Arra baladinho Filho, não deu um abraço Desce do seu laio não Pelo amor de Deus Sai de perto Tua sorte que ele disse Que hoje Quero avisar pra vocês Se amanhã seu laio apiorar Tem que levar ele pro vento Uma injeção Combina a pressão Vou me dar Vem, joga pro vaqueiro Passilhou aí Com o vaqueiro social Querendo ver o teu gol E abrir Mas tem de alegria Fez por maldade Aproveitou a ocasião Mas nesse jogo A bola só veio pra mim Lá no meu público O vídeo não deu valor Aqui não deu valor Brincadeira Mas assim pode Pois sou porra Eu tenho uma bola ligeira Vagabundo e praçoeiro O respeito é o Pierote Tá com inveja Tá, tá Mas meu bigode Tu vai ter que respeitar Jugar alguém Só o Pierote O empeixoso Respeita meu bigode Tá com inveja Tá, tá Mas meu bigode Tu vai ter que respeitar Jugar alguém Só diz quem pode Eu passei o Danilo Da barraca dos coros E eu Danilo Barraca dos coros Compartilhou aí Com o vaqueiro social Querendo ver o teu gol E abrir Mas tem de alegria Fez por maldade Aproveitou a ocasião Mas nesse jogo A bola só veio pra mim Mas no meu clube O vindo do meu valor A gente Brincadeira Só se pode Pois eu vou Eu tenho uma bola ligeira Vagabundo e tá Feitar meu bigode Tá com inveja Tá, tá Mas meu bigode Tu vai ter que respeitar Jugar alguém Só o Pierote O empeixoso Respeitar meu bigode Tá com inveja Tá, tá Mas meu bigode Tu vai ter que respeitar Jugar alguém Só diz quem pode Abraçando ele Nosso amigo No Lino Da barraca dos coros Do empeixa Tá, tá A meu bigode Bora meu soldado Ah, sim Quero ver Porra pegar do povo Porque eu vou tentado Lindo pra lançar desse pó Todo mundo agarradinho Já tem um escurinho Bate a saia Eu quero ver Porra pegar do povo Porque eu vou tentado Lindo pra lançar desse pó Todo mundo agarradinho Já tem um escurinho Bate a saia Eita, beija Eita, beija Porra pegar do povo Porque eu vou sentado Lindo pra lançar desse pó Todo mundo agarradinho Já tem um escurinho Bate a saia Eu quero ver Porra pegar do povo Porque eu vou sentado Lindo pra lançar desse pó Todo mundo agarradinho Já tem um escurinho Bate a saia Eita, beija Eita, beija Lindo pra lançar desse bowl Eita, beija Vem aí aniversário de 20 anos Dos carros Vem de onde? E se não tem lábio no som, não esconda de mim O que eu gosto é dobrar, balançando a você E se não tem lábio no som, não esconda de mim O que eu gosto é dobrar, balançando a você É que eu tô batendo no peito e o povo começa a vibrar E se não tem lábio no som, não esconda de mim E não vou pra ser assim, ligar o paredãozinho A galera vai embora e tu viva sozinho Eba, papapara, 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 papapara E o som no paredão, pra galera balançar Papapara, 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 papapara E o som no paredão, pra galera balançar E se não tem lábio no som, não esconda de mim O que eu gosto é dobrar, balançando a você E se não tem lábio no som, não esconda de mim O que eu gosto é dobrar, balançando a você É que eu tô batendo no peito e o povo começa a vibrar E se ele me pedecer Salve ele e o raposo, eu dançar desse jeito A galera vai embora e tu viva sozinho Eba, papapara, 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 papapara E o som no paredão, pra galera E o som no paredão, pra galera balançar Papapara, papapara, papapara E o som no paredão, pra galera balançar Papapara, papapara, papapara E o som no paredão, pra galera balançar Desce álbum o meu parceiro Tiago do Golfe Hoje ele bebe E o motorista particular Tiago Ado Alberto Cabelos A galera que dá é só de baião É morro pensado Quando ele chega é um coxichado A galera falando é que tinha roxado Que tinha roxado A galera que dá é que tinha roxado Que tinha roxado O que tinha roxado Que tinha roxado A galera que dá é que tinha roxado O nome dele é Riano Piseiro Para Riano Forró de Chico Vierotti Vierotti A galera que dá é que tinha roxado Quando ele chega é um coxichado A galera falando é que tinha roxado Que tinha roxado Que tinha roxado Que tinha roxado O que é isso? Fala Rodrigo! Carolina, 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 só faltou o fim do ego do Tim. Carolina, agora que ace que é de bola, só tem um e o original tá aqui com nós hoje. Bora e as minhas mulheres do dinheiro. Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho ela acende o fogueirão É forró com o pagode dominando o maridão Quando o vulcão subiu, Carolina foi pro chão Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando o vulcão subiu, Carolina foi pro chão Apesar do ano inteiro pra chegar no maridão Homem que vem fugindo Ô Carolina, ô, ô, ô Ô Carolina, ô, ô, ô Ô Carolina, ô, ô, ô Vai, Cacete, mano, vai Ô Carolina, ô, ô Ô Carolina, ô, ô Ô Carolina, ô, ô Ô Carolina Ô Carolina A rocha capricha Dez Para Jorge, o compadre do Isaac tá aí Ela me conheceu ganhando um salário Espacinho e me chamou pra alugar o barco Até ontem à noite Fiz em mamão na rede Só tinha o armador e as paredes Vamos juntando as coisas, tudo na geladeira Ganha a geladeira e o colchão que eu comprei na OLX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer a boa no meu colchão na ortobom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer a boa no meu colchão na ortobom É um negócio bom Ela me conheceu, ganhando um salário Esmasci, me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite, fiz em mamão na rede Só tenho armado Vai, Asmin! Tamo juntando agora, tamo comprando as coisas Fogonha, geladeira, a cama que eu comprei Não é lixo, tô feliz Agora ficou bom, agora ficou bom Passar a mão no meu colchão da hortobor Agora ficou bom, agora ficou bom Passar a mão no meu colchão da hortobor Agora ficou bom Passar a mão no meu colchão da hortobor Agora ficou bom, agora ficou bom Passar a mão no meu colchão da hortobor Agora o sucesso dele Essa aqui eu vou mandar pro Casca de Bala Essa música é a cara do Casca de Bala Ela faz amor gostoso Pode comer o psicológico Ela não sai da minha mente Sua picardinha é diferente Vem, fala que vem pra minha cama Eu tô na maldade, louco pra fazer Vem, que eu tô morrendo Olha o Casca de Bala diz assim, ó Eu quero ser o seu bombuzinho Vai, me chuva todinho Vai, me chuva todinho Eu quero ser o seu pirulite Vai, me lave todinho Vai, me lave todinho Eu quero você todinho Eu quero você todinho Ela faz amor gostoso Pode comer o psicológico Ela não sai da minha mente Vem, que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser Chegou, gente Acaba de chegar a carrada de fuim Eu quero ser Seu pirulite Acaba de chegar a carrada de cevada, menino Esse aqui não presta, não Eu quero ser O seu bombuzinho Vai, me lave todinho Vai, me lave todinho Eu quero ser O seu pirulite Vai, me... Olha aí que o Daniel O Daniel doce de presente pra tu É, presente do Clube 3, irmão Vai, te bora Dá o copo pro menino Obrigado que eu saio com ela Vai Mas ele só tem carro chique E na nariz bate o beat Amizade a Hugo Boy Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Dovisão é empresário O homem tá e chorado Eu curou a boy Eu curou a boy E a novinha ficando tudo louco e na cama destrói Eu curou a boy Eu curou a boy A novinha ficando tudo louco e na cama destrói Para a casca de bala Para o meu patrão Jorge Para o meu patrão Jorge Para o meu patrão Jorge O compadre do Isaac Produções Ele só tem carro chique Na cama destrói É o coroa boy É o coroa boy É a novinha picão Tudo louco Na cama destrói É a novinha picão Tudo louco Quanto é paçoca lá? Dois É isso aí mesmo É a novinha picão Leva pro Lucas Braia É nome de Lava Jato Limas Bebidas Apaga minha sua cabeça Eu quero é porroça Hoje eu vou A mais eronia Com a liga pra beijar Beijar, beijar Vem, vem, fala de meu nome Cara que lembra que é fome Hoje eu vou Tem hora pra chegar Bacalei Bacalei, donada, raio doce Eu tô no flux Eu tô no flux Pra som, desço, abe, som, luz E o seu lux Pra som, meu parceiro, morroceiro, balde Bacalei, donada, raio doce Eu tô no flux Eu tô no flux Bacalei, donada, raio doce 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 Eu tô no flux Eu tô no flux Pra som, desço, abe, som, luz E hoje eu vou E hoje eu luxo, com a galeona da Raidux Eu tô no flux, eu tô no flux Passando é seu absurdo E hoje eu luxo, e hoje eu luxo Com a galeona da Raidux Eu tô no flux, eu tô no flux Passando é seu absurdo E hoje eu luxo, e hoje eu luxo Com a galeona da Raidux Tô precisando de você E me aquecer com o seu calor Pedir o Deus lábio dos teus Te amo demais E só aqui, baby, volta pra mim Não adianta que esse amor não tem fim Só vai dar Laécio hoje Você que veio no pau de arara do Laécio já está de saída Só vai dar Laécio E amo demais Querendo mostrar do trilho musical Oh, meu amor, isso não se faz Oh, meu amor, te amo demais Jota, meu amor, isso não se faz Bora, Shaolin, meu patrão Shaolin Casca de bala, mandou avisar que só reaparecer agora quarta-feira, Rodrigo Tô precisando de você E me aquecer com o seu calor Pedir o Deus lábio dos teus Te amo demais E só aqui, baby, volta pra mim Não adianta que esse amor não tem fim E quero de volta pra mim Não adianta que esse amor não tem fim Oh, meu amor, te amo demais Oh, meu amor, isso não se faz Oh, meu amor, te amo demais Oh, meu amor, isso não se faz É melhor de perante pra do sol Esse é o pastor do porró no pé de caju Bora, Laércio, bora, trim, bora de valdo Eu vou te com te pagar A dançada, esporrada, sarada Oh, moleque bom de língua, Rodrigo Eu vou te com... Aí é bom de língua Oh, vou te com te pagar A dançada, esporrada, sarada, esporrada Eu sirvi o corpo coladinho Agarradinho com você Dança no meio, vai ser velho Gatote, amanhecer Vem, Deus, que me contem Vem, Deus, que me garçem 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 O nome dele é Marcelo, sou de novo Aí, nesse alô, eu gosto Manda um alô aí pra ele Vamos ver Vem, Deus, que me garçem Dança no esforró, dança no esforró Só faltou o fim do engoa no time Vai buscar O nome dele é Casca de Bala Olha, Gerlândia, o bonequinho de chumbo Vem, Vem, Deus, que me garçem Dança no esforró, dança no esforró O pessoal vai te pisar, Gerlândia Eu vou de comprar a barata Rola lá, Alineia Eu vou de comprar a barata Dança no esforró, dança no esforró Dança no meu corpo borough ladinho Agarradinho eu e você Dança no meu corpo de ladinho Até o dia amanhecer Vem, Deus, que me garçem Vem, Deus, que me garçem Vem dança comigo, vem Vem dança comigo assim Vem dançar esse forró Eu vou te cantar para dançar esse forró Vou te cantar para o meu patrão casca de bala O homem da ilha do amor Eu vou te cantar para dançar esse forró Dançar esse forró Manda abração especial pro Marcelo das Puma Bora Laércio É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi O povo gritando nele E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro E não pode nem te atrever É o cavalo que fica em guerra Embaçado no pé do morão O chão grita o contagiador Quero o rabo do touro na mão É o povo que vive, é o boqueiro Aplaudindo na arquibancada É assim que o nó desce o rio Corazinha vai ter vaquejado É assim que o nó desce o rio Corazinha vai ter vaquejado É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi O povo gritando nele E não pode nem deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi Aí dança, vida Vai lá, vaqueiro, brincar na vaquejada Se de mulher, a festa tá animada Toma cachaça, pode morar, venalina Namora com a menina até o fim da madrugada Vai lá, vaqueiro, brincar na vaquejada Se de mulher, a festa tá animada Toma cachaça, pode morar, venalina Namora com a menina até o fim da madrugada Caiu morro, não tem a noite passar O cavaleiro apagar, fica na escuridão É, 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 é Gata doidão, não tem fico pra dançar Antes de tu te arraiar, conquista o coração Agora Marcelo das Puba Ela só faz o que me quer E dá-me pau no meu coração Só quer saber de possuir E deixar nessa solidão Ela só faz o que me quer E dá-me pau no meu coração Só quer saber de possuir E deixar nessa solidão Vem, vem ficar aqui com... Abraça o teu parceiro Borgi É sensação de você É um cachê Ficar ali sem dormir Sem você aqui Não consigo mais se ver Aguentar coração Aguentar coração O nome dele é Casca de Bala O Homem de São Luís A Ilha do Amor O nome dele é Casca de Bala O Homem de São Luís A Ilha do Amor O nome dele é Casca de Bala O Homem de São Luís A Ilha do Amor O nome dele é Casca de Bala O Homem de São Luís A Ilha do Amor O nome dele é Casca de Bala O Homem de São Luís A Ilha do Amor